Fala galera, beleza? Agora nós vamos fazer mais uma vez para mais uma aula do nosso curso O Azulejista.br Pessoal, hoje nós vamos fazer aquele passo a passo, aquele tutorial que eu expliquei para vocês sobre isso aqui Nivelador de piso Começamos o apartamento já galera E já estamos assentando aí Porcelanato 70x70 com nivelador de piso E muita gente pessoal tem dúvida de como usar o nivelador da maneira correta Por isso que agora a gente vai fazer duas aulas Essa aula eu vou explicar algumas coisas sobre o produto E na segunda aula eu vou fazer a aplicação do porcelanato Em várias peças usando o nivelador E explicando tchim 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 detalhe por detalhe De cada detalhezinho para usar o nivelador de piso Beleza galera? Outra dica que eu vou passar para vocês é o seguinte A gente vai ver o assentamento aqui No passo a passo Vocês vão perceber que o que nivela o piso não é o clipe nem a cunha Isso aqui Como muita gente fala e é verdade O nome disso aqui está errado Isso aqui não é nivelador de piso O que nivela o piso é a argamassa e o profissional São as duas coisas que nivelam o piso É a argamassa e o profissional Para que serve o clipe então Franz? E a cunha? Se você é o profissional é você que nivela as peças Serve para travar Pessoal o que acontece com pisos, principalmente pisos de grandes dimensões Então para você passar a argamassa Coloca o piso em cima Os pisos eles estão vindo assim No meio Então quando você coloca a argamassa ele encontra as pontas O que você faz? Você força o meio dele, você baixa aqui Você força o meio e ele segue Mas a mesma força que você usou para fazer ele descer Ele usa para voltar Então para que serve o clipe? Para travar ele na posição Você colocou uma peça Vai colocar outra A outra vai ficar ponta Você vai forçá-la e vai igualar Igualou aqui Se você não coloca Não trava O que vai acontecer? Ele vai voltar aqui Ele vai voltar Então o que a gente faz? A gente força ele aqui Igualou A gente trava Ele para Depois que parou ele seca Secou pessoal Ele fica na mesma altura Então Isso aqui tem um nome equivocado Tá galera? Isso aqui Não nivela o piso O que nivela o piso É o profissional e a argamassa Sem argamassa o piso não fica nivelado Então Muita argamassa Não deixa o piso nivelado E pouca argamassa também não deixa Tem que ficar Tudo por igual O assentamento tem que ficar Linear A argamassa tem que ficar linear Para que fique nivelado E o que faz você O que faz você nivelar o piso São as técnicas que você usa Eu uso aqui várias técnicas Eu uso a técnica de arraste Eu uso o martelo de borracha Eu uso a queima atrás do piso Que ajuda a dar uma aderência Na argamassa que está passada no chão Cria um vácuo Então Ela cria sucção Ela fica Ela não volta para cima Aí tem o clipe para travar Depois de seco Fica show de bola Então tem vários fatores aí pessoal Que interferem no uso do assentamento de piso com o cunha e clipe Uma dessas coisas é a ignorância É você achar que isso aqui Resolve o trabalho Isso não resolve o trabalho Quem resolve o trabalho é isso aqui Isso aqui é argamassa Então pessoal São vários fatores Vários fatorezinhos Que fazem um bom assentamento com o clipe e cunha Como esse aqui São vários fatores Se você quer fazer o trabalho da sua casa Quer economizar como um de obra Nunca teve experiência nenhuma com a construção O meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa Você vai economizar grana E vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho Venha aprimorar seus conhecimentos com a gente Todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia Nós passamos nas videoaulas para vocês Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo Temos o link do curso E o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês Valeu pessoal Mais uma vez agradecemos Curta ou compartilhe Deixe seus comentários Novos comentários tornam uma nova matéria Valeu pessoal Um abraço Fui